Luiz Batin postou um áudio que Bianca, a garota que estava no quarto 502, junto com o VK e Kevin, mandou para um amigo antes de prestar esclarecimento para a polícia e logo depois do ocorrido. Confira. É, foi muito complicado, não estou conseguindo pensar, assassinar direito, uma coisa muito louca. Estava eu, o VK no quarto e tal, tudo bem, aí chegou esse outro garoto, aí o garoto queria ficar lá com a gente e tal, e aí o Kevin ficou bravo e falou, pô, você vai me arrastar, sai foda e tal. Aí o garoto falou, pô, sujou, tá vendo a gente aí? Aí ele ficou meio assim, assustado e tal, aí o VK também falou, pô, sai foda e tal. Esse menino, ele chegou no quarto, aí ele achou que iria ficar lá com a gente, aí o Kevin falou, pô, não quero, vai sujar pra mim. Aí ele iria sair fora. Aí ele falou, pô, sujou, tá vendo gente aí? Aí o VK falou pra ele, pô, Kevin, melhor tu sair fora então. E aí eles foram assim pro canto, né, porque a suíte tinha parte da entrada, o banheiro, o quarto e a sacada. E aí ele falou, pô, melhor sair fora, Kevin, antes que suje. Só que ao invés dele sair pela porta, ele foi saindo pela sacada. Aí ele me chamou, me puxou no braço, falou comigo, né, queria ficar comigo e tal. E os dois continuaram falando dentro do quarto. E no que eu fui prestar atenção na conversa, eu olhei e ele já tava pendurado. E aí, será que esse áudio foi gravado realmente no dia do acidente e antes do depoimento ou ela gravou recentemente? Me diz aí embaixo nos comentários a sua opinião. Não esqueça de avaliar o vídeo e se inscrever no canal.